Você já ouviu falar de greenwashing e taxonomia sustentável? Sabe o que é? E qual a relação entre as duas? O Propag vai te explicar tudo isso agora. E aí, pessoal? Eu sou o Gabriel, faço parte da equipe do Propag e hoje vamos falar um pouco sobre Finanças Verdes. A gente já fez outros vídeos aqui no canal explicando o que são e por que o sistema financeiro vem participando desse debate. Vamos deixar os links aqui embaixo para você assistir depois. No vídeo de hoje, vamos aprofundar um pouco mais nesse tema e falaremos sobre Greenwashing, taxonomia sustentável e como esses dois temas se relacionam. O Greenwashing, em sua tradução livre, significa lavagem verde. É uma expressão para caracterizar as ações de empresas e agentes do mercado financeiro que utilizam de práticas e produtos sustentáveis em suas estratégias de marketing para atrair investidores e clientes. Mas, na prática, essas ações não acontecem. Ou seja, é uma espécie de maquiagem em que algumas empresas mentem ou omitem informações sobre os reais impactos das suas atividades no meio ambiente. Em outras palavras, um marketing enganoso. Muitas empresas, percebendo a importância da economia sustentável e acompanhando as exigências dos consumidores por empresas ambientalmente responsáveis, introduziram e divulgaram estratégias de sustentabilidade sem aplicarem isso de fato. A prática de Greenwashing dá a falsa sensação de que é algo vantajoso. Isso porque produzir sem carbono ou repensar todos os processos de produção de uma empresa demandam um esforço de transformação operacional e do modelo de negócios em geral que certos executivos não estão dispostos a incorrer. Mesmo assim, eles não querem sofrer eventuais consequências e ter perdas em seus negócios por conta dessa decisão. Dessa forma, a prática de Greenwashing se torna uma alternativa ilusória de que investir apenas o suficiente e maquiar práticas sustentáveis em suas estratégias é melhor do que de fato assumir uma postura com responsabilidade ambiental. Um dos grandes problemas de se pensar dessa forma é que há um grande risco de reputação para quem adota essas práticas. Falamos um pouco sobre isso em nossos outros vídeos sobre finanças verdes. Marcas que estão vinculadas a práticas prejudiciais ou que não são transparentes quanto os impactos das suas ações no meio ambiente podem perder o valor de mercado, de confiabilidade dos consumidores e de investimento. Ou seja, o custo a longo prazo é alto. E como podemos detectar o Greenwashing no dia a dia? Algumas empresas usam atributos que são tidos como sustentáveis que na verdade não são. Como? 1. Usar dados ambientais que não temos como confirmar através de checagem da informação. Um exemplo é dizer que um produto é biodegradável sem dizer quanto tempo leva para se decompor. 2. Usar informações imprecisas, como falar que o produto é reciclável sem dar clareza se está se referindo ao produto ou à embalagem. 3. Utilizar embalagens que se associam muito ao sustentável com cores e elementos associados ao meio ambiente sem que isso contribua de fato com as políticas sustentáveis podendo induzir o consumidor a comprar acreditando que ela é ecológica sem de fato ser. E diversos outros exemplos. Para proteger consumidores e investidores, projetos como o de taxonomia de práticas sustentáveis surgem como uma ferramenta com bastante potencial para minimizar as ações vinculadas ao Greenwashing. E o que são essas taxonomias? São classificações que buscam criar uma linguagem comum e oferecer uma definição esclarecida do que é de fato uma prática sustentável. Quando falamos sobre a questão ambiental e a preocupação que o mercado financeiro vem assumindo nos últimos anos, a padronização dos dados se torna indispensável. Isso porque a pauta de uma linguagem comum impede que haja uma real análise sobre as práticas sustentáveis e, consequentemente, isso afeta diretamente as estratégias e tomadas de decisões da economia verde. Fica mais fácil, por exemplo, maquiar algumas ações, como acontece nas práticas de Greenwashing. Mas não só isso, ter uma linguagem padrão auxilia também na definição de alocação de verba para os riscos que mais necessitam de atenção. As taxonomias sustentáveis se tornam, portanto, uma das estratégias de rastreamento e monitoramento das finanças verdes. O objetivo principal da taxonomia é o de regulação e fiscalização da prática sustentável, mas ela também pode ter uma segunda contribuição, que está associada às ofertas de mercado, buscando valorizar e impulsionar novos produtos verdes, como é o caso dos títulos verdes, empréstimos verdes, créditos de carbono e demais ativos vinculados ao setor sustentável. Alguns países já estão implementando suas taxonomias verdes. O plano mais conhecido é o da União Europeia, mas há outros, como o da China, que também se destacam. Na Europa, as práticas são avaliadas a partir de seis objetivos e, para serem consideradas sustentáveis, devem promover pelo menos um objetivo, sem prejudicar os outros cinco. Dessa forma, o sistema passaria a conseguir classificar práticas e ativos e ajudar agentes a tomar decisões bem informadas para promover ações favoráveis à transição para as finanças verdes. Os seis objetivos são Já na China, a taxonomia foi implementada em 2015 pelo Banco Central do país e, recentemente, passou por um processo de harmonização internacional para se aproximar com a taxonomia europeia. Alguns dos seus princípios são 1. O foco na melhoria do ambiente ecológico e o alívio na pressão sobre os recursos e seguindo a liderança da política industrial nacional no estágio atual. 2. Apoio em projetos com benefícios ambientais marcantes e efeitos colaterais positivos. 3. A clareza, ou seja, o de levar em conta que a maioria dos profissionais de mercado de capitais não são profissionais do meio ambiente e, portanto, empregar definições em um método de classificação fáceis de seguir e aplicar. Aqui no Brasil, a taxonomia sustentável também já deu seu pontapé inicial e hoje temos três propostas de classificação. A primeira é a economia verde. O foco dessa categoria é avaliar o potencial impacto socioambiental positivo de uma atividade econômica. A segunda classificação é a exposição às mudanças climáticas. Ao contrário do anterior, essa classificação se dá a ação de mensurar quais setores geram impacto negativo derivado da exposição aos riscos físicos e dos riscos de transição vinculados às mudanças climáticas. E, por último, é a exposição ao risco ambiental, que acompanha o foco do anterior com o objetivo de melhorar a gestão de risco. Como vocês podem ver, as taxonomias servem para oferecer padronização e transparência de dados que facilitem o processo de transição que vem sendo proposto. A classificação, o acompanhamento e a transparência de dados e resultados são os pilares para que o greenwashing e outras práticas prejudiciais ao meio ambiente sejam cada vez menos comuns na cadeia de produção e consumo global. Ou seja, a busca pela linguagem comum de dados e orientações é aliada na definição das características fundamentais de uma prática de falsa sustentabilidade. Por isso, a promoção de transparência de atividades e dados deve ser prioridade das autoridades reguladoras para que o mercado verde tenha uma estrutura sólida e confiável. Agora que você já sabe o que é greenwashing e a importância da taxonomia sustentável, continue acompanhando mais assuntos sobre o mercado financeiro. Então, para isso, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu fico por aqui, mas fica ligado que já já tem mais vídeos inéditos aqui no canal do Propag. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti